O que é a Cunha da Universidade de Lisboa? Diocunha da Universidade de Lisboa. O que é a Cunha da Universidade de Lisboa? Ora bem, tem uma organização, digamos estrutural, que é interessante, porque apresenta logo as notícias em primeiro lugar e depois permite consultar os serviços de uma forma relativamente fácil e também em termos de configuração para outros dispositivos que não um computador, para tablet e para telemóvel, sobretudo para smartphone, acaba por ter uma configuração interessante para navegar porque é relativamente fácil, isso é importante, ou seja, em termos de acessibilidade e adaptação da configuração interessante. O que é a Cunha da Universidade de Lisboa? Os serviços que eu mais utilizo são o EvoRom, sobretudo na faculdade, desde que entrei na Universidade. O BIOG também, em articulação com outros meios de pesquisa de revistas científicas. E também utilizo o arquivo .pt para fazer a investigação sobre páginas que já não estão disponíveis neste momento online e que ainda há alturas tiveram e que são um teste para descobrir algumas coisas, algumas questões de investigação, para ilustrar alguns casos, por exemplo. O que é a Cunha da Universidade de Lisboa? Existe um serviço que seria bastante interessante, que é um serviço de organização também de linguists das faculdades portuguesas, ou das universidades portuguesas e das respectivas unidades de investigação. porque atualmente existe uma série de áreas que estão separadas, até por barreiras institucionais menos do que barreiras académicas propriamente ditas ou científicas, e estão separadas institucionalmente, mas estão a falar das mesmas coisas e interessam-se pelos mesmos assuntos, ou então têm interesses certos, interesses em comum, e por vezes realizam-se conferências que são interessantes para pessoas de diferentes áreas, diferentes polos da mesma universidade, de diferentes centros de investigação, ou de universidades diferentes eventualmente, e o agendamento desses seminários, ou quaisquer tipo de eventos, não chega às outras pessoas e fica muito focado na própria instituição que o organiza, ou então nas instituições que logo à partida, as que pensaram que poderiam ter empresa naqueles eventos, subscreveram os seus mailing lists. Portanto, é um serviço que organiza as mailing lists, de forma temática, disciplinar, metodológica, poderia vir a ser interessante e benéfico para a investigação científica portuguesa. Tchau! Tchau! Tchau!